Nós não somos leitores, simplesmente, nós proclamamos a Palavra. Então, isso muda o nosso enfoque, né? Porque proclamar a Palavra é mais do que fazer uma leitura, né? Proclamar a Palavra de Deus. Então, aqui só a conclusão do curso de liturgia, né? Que vai acontecer em duas etapas. Primeira etapa hoje, comigo, a segunda etapa com a Marisa, né? A nossa cronodióloga que vai estar fazendo um treino muito especial. O objetivo do treinamento, né? O treinamento, vamos dizer que se hoje é essa parte do laboratório, é assim. Vamos entender primeiro o que é proclamar a Palavra. O que é proclamar pra vocês que me lembra? Poema. 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 Eu, que seria uma forma de falar, mas falar de uma forma mais solene e mais de divulgar que isso alcance a qual é o determinado objetivo. Exatamente. É como o Luiz falou, eu nunca dei no dicionário, pra ficar mais assim, o que que tem no dicionário? Proclamar é anunciar, aclamar, declarar enfaticamente, e aí, uma outra, declarar publicamente, em voz alta e com solididade. Proclamação da república. É, é, dentro da proclamação da república. Então, o que foi? É público, em voz alta e solênico. Agora, como é que a gente pode aplicar isso aos textos arados? Então, vamos pensar. Se nós vamos declarar, declarar publicamente, então, o que que acontece? Eu estou transmitindo a Palavra pra uma pessoa ou pra um grupo de pessoas, certo? Eu não tô proclamando, eu não tô falando pra mim, eu tô falando publicamente, então isso é importante. Isso já é um treino também, né, pra gente pensar como é que é essa história do microfone, né? É, não é só a gente ter a distância, tudo, eu estou falando para pessoas e não pra mim. Em voz alta, eu não estou fazendo uma leitura mental, eu estou me dirigindo pras pessoas. A minha voz é um veículo pra que a palavra chegue até as outras pessoas. Então, esse em voz alta, né, ele tá alto, né? Quer dizer, a voz alta, que significa pra fora, estou, né, proclamando. E com solenidade, então, a proclamação da Palavra deve ser solene. Aí, quando eu falo de solenidade, eu me lembrei da frase do anúncio do anjo Amarim. Quer dizer, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. É uma frase solene, né? Mas não deixa de ter a ênfase. Por exemplo, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou com solenidade, mas também com ênfase. Eu sou o caminho, né? Então, é enfática, mas é solene. Ou São Paulo, quando diz, combatir o bom combate, né? Então, é enfática. Então, agora, a gente não pode confundir o proclamar de forma enfática e com solenidade. Como, por exemplo, enfática significa teatralizar a leitura. Eu não preciso ficar fazendo gestos, porque não é, não é, a interpretação tem que ser o corpo todo, mas com a voz, naquele momento, é a voz que eu uso. Eu não uso o corpo, não é um teatro, é a minha voz que vai, né? A minha atitude para, né? Como as pessoas que estão ouvindo. E com solenidade. Não significa fazer de forma monótona. Não precisa fazer tudo assim, porque é solene, né? Alegra-te cheia de graça. Não é alegra-te cheia de graça. O Senhor está contigo. Eu não imagino, tem vida, tem que ser com vida, mas sem teatralizar e sem fazer monótono. Esse é o grande desafio. É a leitura com antecedência. Sabe do que, sabe, vocês sabiam do que estavam falando, né? Então, a gente transmite melhor quando entende a leitura, quando sabe. Olha, no mínimo, a gente tem que ver, quando não dá tempo de nada, a gente tem que ler aquela introdução. Como é que chama aquela introdução, Freire? Que é... Não, não. Não, não. Não, não. É a... Que o resumo... Comentar, que o resumo... Comentar, que o resumo... Geralmente é um versículo, né? É um versículo que pisa, isso. Então, ali, naquele versículo que está antes da leitura, a gente sabe o que está falando. Então, um dia me pegaram de surpresa, aí eu vi que era Jó. Então, naquele versículo já ajudou, eu não tive tempo de ler antes, falei, mas é que é Jó? Então, eu já sei o que é Jó, porque Jó a gente conhece pelas lamentações, pelas ouvintes, a paciência. Então, mas assim, os textos foram transmitidos de forma oral. Mas, em algum momento, alguém escreveu. Oviu. Sério? Escreveu, não. Ouviu e escreveu. Como é que essa pessoa escreveu? O que ela precisou para escrever? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E ela teve que colocar a pontuação. Gente, sem a pontuação, não dá para saber se é ênfase, se é posto final, se é vírgula. E a pontuação é importantíssima. Então, como a pontuação é importante, então vamos ver. A vírgula. Para que você é da vírgula? A pausa. A pausa. Uma pequena pausa. O Diego está dizendo que não é. Ele é professor de português. A de írgula não é pausa. 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 Um asmático vai colocar um verbo entre sílabas. A vírgula não é um sinal fonético de fala. Ele é um sinal gráfico. Ele é um sinal para marcar, por exemplo, uma enumeração, uma agradação. Aquilo que a gente ouviu a vida inteira na escola de que é para você respirar, pelo amor de Deus. Não. Isso não. Ele não é um sinal fonético. Ele é um sinal gráfico. Ele está ali, tanto que você, por exemplo, não pode colocar João, vírgula, comeu pão. Você não pode colocar, ainda que você faça essa pausa. Exato. Ele não sabe. Justamente por isso. Ele não é fonético. Ele tem um porquê gramatical e sintográfico. Não é pausa. Mas o que a gente faz quando tem a vírgula? Um pequeno respiro. Isso está certo? Depende. São duas coisas distintas. Uma coisa é fonética. A outra coisa é oral. Mas, por exemplo... Quando você está escrevendo alguma coisa, pontuação existe. Na escrita tem uma definição que são regras gramaticais. Quando você fala, muda o sentido. Porque para você ler e interpretar aquele texto que você está lendo, você tem que adotar os sinais gráficos de uma maneira de acordo com o que são. Nesse sentido que você falou, é uma pequena pausa. Porque não é um ponto final. Sim. Não é o final de uma frase ou o final de um pensamento. É uma parada para continuar o pensamento quando você fala. Então, quando a gente está lendo e falando, serve como uma pequena pausa. Apesar de não ser etimologicamente falando, uma pausa mesmo. Por exemplo, uma frase que eu falo. Não. Espere. Tira a vírgula. Não espere. Não espere. Se eu não coloco a vírgula. Eu estou falando agora. Está certo? É exatamente o oposto. É como o que o Freire falou. Então, assim, a vírgula é uma vírgula. Tem o tomo de continuidade. A última palavra ali, o tomo é para cima. Por quê? Você vai continuar. Por exemplo. Não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas, sim, sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o que eu pedi. Eu tenho uma frase cheia de vírgula de propósito. É assim. Prestar atenção na diferença de se eu colocar, se eu não quiser com o tom de continuidade, eu termino o pensamento. E esse pensamento é contínuo. Deus disse a Salomão tudo isso ao mesmo tempo. Ele não fez pau. É uma sequência. Então, a gente tem que fazer como se fosse, olha, longos anos de vida, riquezas, mortes de inimigos, mas, sabedoria para praticar a justiça. Praticar a justiça, aí é o final. Vou satisfazer o que eu pedi. Aqui é três pontos. Tenta continuar. Não é ponto final lá. Mas, aqui, vamos fazer ponto final para a gente entender. Ficou claro. É uma conclusão, né? Vou satisfazer o que eu pedi. Vou satisfazer o que eu pedi. Erro em nada. Pega um colímetro. Deixa eu só falar. O ponto final, ele é diferente da vírgula do quê? Porque a vírgula tem o tom de continuidade. E o ponto final, ele termina o pensamento. Comerço com o clima. Erro, eu falo da Palavra do Senhor. Mesma intonação? Mesma intonação. O destaque, né? Porque você aí conclui dizendo que o que você proclamou é Palavra do Senhor. Acho que é isso que você tem que pensar. Que você está fazendo referência para a comunidade que aquilo que você leu não são palavras, não são suas palavras, mas são qualquer palavra do Senhor. A gente vai passar essa intonação forte da exclamação, mas assim, não é de uma forma agressiva. Não é? Mas Jesus mandou. Então, será que ele não falou isso também de uma forma suave? Por exemplo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que nos perseguem. Ele não falou assim. Mas... É... Então, vamos imaginar. Olha... Agora, amai os vossos inimigos... Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que nos perseguem. É diferente do primeiro? É diferente do primeiro. Ah... Está certo? Eu não estou passando... Ele não passou a mão na cabeça para lá e tudo bem. Não. Ele foi forte. Mas é o forte sem ser agressivo. Sim. Está certo? É firme. Então, é firme. Firme. Tudo bem? Agora, vamos voltar para a exclamação que deu um burburinho aqui. Interrogação. 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 Não. Não estou. Não está escuro. Não está escuro. Não é para a gente ver? A gente fica sério. A gente parece que vai... Então, já fica lá no texto. A gente esquece que nós estamos falando palavras ou, né? Que são coisas do dia a dia. Você, se eu perguntasse assim... Bom, agora vamos perguntar para a Regina. Regina, você gosta desse clima que está fazendo? Não. 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 Por quê? Porque está muito quente. Depois esfria. Ah, é? Você não gosta? Não. Olha, está vendo? Nessa fala nossa, vocês perceberam? Foi ponto? Foi... Foi... Interrogação. Foi... Excavação. Não. Está certo? Eu falei, por quê? Eu fiz uma pergunta que, assim, quando aparece o porquê lá, é esse porquê que eles falam. Por quê? Por que é mais só os vossos amigos e não os vossos inimigos? Estou entendendo agora, né? Entendeu? Então, a gente, quando a gente vai lá, a gente se transforma. A gente não fala naturalmente. Então, assim, todo esse treino aqui... A gente fica pelo próprio papel. Tá. Entendeu? Entendeu? Todo esse treino aqui é pra gente chegar na naturalidade. Ler a carta de São Paulo como se os romanos estivessem lendo pros outros. Ler a carta... Ler o evangelho de Mateus como se São Mateus estivesse contando pra gente. Olha, Jesus Fabinho e o Patrão. É uma entonação pra cima. Caiu aos pés do patrão Eu vou continuar a falar Treina que você está continuando a história Você não acabou a história Deu no patrão E prostrado Suplicava E se suplicava Na escola a gente até gravava Aqui é dois pontos Suplicava Dá-me um prazo Por favor, ele está pedindo Lá do próximo E eu te pagarei tudo É só assim Porque como a gente se habitua a fazer de uma forma A gente vai se habituar a fazer de outra É treino Eu acho que essa minha fala Acrescenta nesse momento Da tua explanação Mas já que você no fundo Também está falando Que a vírgula, na verdade A gente tem que cuidar para não baixar A última sílaba Ponto final Ponto final, sim E é uma tendência Que eu às vezes percebo Em algumas pessoas Que às vezes proclamam a palavra Às vezes até em certos presbíteros Talvez eu também tenha um pouco disso Não sei Mas como que a última sílaba de uma palavra É importante na compreensão da palavra Porque às vezes inconscientemente A pessoa baixa o som na última sílaba E você perde a palavra E quando que às vezes É manter a tom na última sílaba Salva a palavra Eu falei Não, porque o que aconteceu? A hora que eu falei Até acabou o fôlego E não deu para perceber Suspense Às vezes ela está entregada Para indicar que essa fala Foi apagada por algum motivo Então é importante a gente ler E é o que a Regina falava A importância da gente ler antes o texto Se a gente não ler o texto A gente faz sempre como um conto de fadas E às vezes foram felizes para sempre E às vezes é um suspense E aí se você não crescer muda às vezes Inclusive a dinâmica do texto O sentido de compreensão no texto É muito importante essa questão da preparação Porque as reticências Assim eu acho que reticências e interrogação São as mais traiçoeiras da língua na minha visão Porque a chance da gente mudar o tom da reticência É grande Porque às vezes é um texto mais de mistério De sofrimento Às vezes a reticência está marcada Para indicar o cansaço do escritor ali E aí por isso ele põe as reticências Sei lá, ele estava falando Ele para e encerra Por isso a importância de ler o texto antes Para a gente não mudar o tom do texto Outra, quando a gente se prepara Vamos tomar cuidado Na hora de ler Por exemplo, aqui eu vi Aqui não muda muito Mas qual é o seu nome? Você falou qual o seu nome? Isso Você engoliu o é Qual o seu nome? E outra E outra E qual o seu nome? Qual o seu nome? O que eles devem responder? A indonação é menor Por isso as aspas, essas aspas elas forçam o deslocamento da pergunta Isso mais uma vez justifica e comprova, confirma aquilo que a Regina falou Uma das primeiras frases A necessidade de a gente entender o teor Do texto que a gente está lendo Então, um outro elemento que apareceu A pergunta ali de Moisés, na verdade É a tradução da dúvida do povo Qual é o seu nome? Não é uma pergunta para ele Mas é uma pergunta que ele precisa levar para o povo Então, isso só acontece se você entender o texto E isso, você só vai transparecer o sentido do texto Se você entender realmente Eu estou lá, ouvindo uma leitura bem lenta Como a do Cifre As pessoas viajam Porque enquanto a gente está falando Devagar Você se perde Olha O Senhor acontece no meio da salsa A gente começa a olhar para São Francisco Isso Aí um dos meninos que cuidam aí da frente Passa de lá E a gente já vai acompanhar Isso, isso Não, porque é isso, dá tempo Eu tenho que ouvir uma palavra e outra Até dá tempo de De olhar e de sair de viajar Então, é a velocidade Então, olha A velocidade Não adianta a gente treinar em casa Ver palavras difíceis Fazer tudo Derravar E depois chegar lá na frente E ler de quatro minutos devagar O que acontece? Eu aprendi que Que essa letra Assim, causada Se chama Idadismo Didatismo Porque É É ligado Assim É bem É como se fosse uma professora Fazendo um ditado Do primeiro ano Né? O ditado Bem lento E o povo não acompanha Porque ninguém está Ninguém vai Vai Né? Muito devagar Muito devagar Atrapalha Atrapalha Até a própria pessoa Veja Quando o pessoal fala Rápido A gente não entende Quando fala muito devagar A gente tem que encontrar A velocidade Certa Por isso Por isso Se a gente se grava Eu falo Eu estou falando muito lento Eu estou falando muito rápido Eu estou falando Né? Eu posso Dar Enviei aos filhos de Israel E lhes direi O Deus de vossos pais Enviou minha voz Mas e se eles perguntarem Qual é o seu nome O que lhes veio responder Deus disse a Moisés Eu sou aquele que sou E acrescentou Assim responderás Os filhos de Israel O Senhor O Deus de vossos pais O Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus de Jacó Enviou minha voz Olha o tom dela também Mudou O meu O tom mudou Deu para perceber Que a leitura da Dulce A leitura do Luiz Foi mais ou menos próxima Por quê? É a forma melhor Para a velocidade Que a gente encontra Para a leitura Cada um vai encontrar Às vezes tem alguma pessoa Que faz um pouco mais devagar Um pouco mais lento Mas tem um limite Porque lembra Que a pessoa pode se distrair Com a leitura rápida Intonação A intonação, gente Intonação Para dar a intonação Correta Nós precisamos saber Qual é a intenção De quem escreveu Você já mudou A intenção É a intenção Do autor E saber O sentimento Que está por trás Por exemplo Eu não posso fazer Uma leitura de Jó Que está sempre Lamentando Que está sempre Sofrido Igual A uma leitura De Por exemplo Eu vou fazer Um salmo Que é assim Alegraibus do Senhor Eu não posso falar Alegraibus do Senhor Falar assim Jó sofreu muito Sem teatralizar E vamos falar de novo Sem teatralizar Mas sem ser monótono Por quê? Puxa O salmo Só eu que estou falando Com Deus É o coração O salmo Então se a gente Não faz essa oração Junto com o salmista Eu não vou transmitir Essa oração Para o povo Deu para entender? Entendeu Geralmente salmos São versos Então é diferente De uma leitura Corrida Sim Sim Então na rua Já é diferente Porque são versos E olhem aqui O Diego fez bem Lógico O nosso professor De português Aqui tem uma vírgula E tem o pois Que é maiúsculo Mas esse pois Ele está maiúsculo Porque todas as primeras letras Estão maiúsculas Não é ponto É uma vírgula Aí ele deu Aqui com a vírgula Pois é O sincero coração Pois aprendi Não é uma frase estante Então presta atenção Também nisso Depois o outro Temendo o perigo De morte Ela estava com medo Então Deu para entender O que eu quero dizer Com mentonação Com o sentimento Com aquilo que está no texto E que a gente Se a gente lê Se a gente lê Ah, naqueles dias A rainha Zé Temendo o perigo Gente, ela estava Para morrer Ela estava pedindo a Deus Que socorresse Então ela está pedindo Que socorro Então não é uma aventura Então não é uma aventura Dessa Não é Eu coloquei no outro Tem o narrador Aqui tem o narrador Aqui tem o anjo E aqui tem Maria São três Três Momentos diferentes Porque o narrador Ele fala de uma forma Mas quando entra Vamos dizer O diálogo entre o anjo E Maria Tem que dar o destaque Porque o anjo Chegou ali E não fala Alegra de cheia de graça O Senhor está contigo E Maria Depois diz Como acontecerá isso? Olha a interrogação Como acontecerá isso? Se eu não conheço O homem algum Ela está respondendo Aquilo que o anjo Aí o anjo volta E fala O Espírito virá sobre ti E o poder do Altíssimo Te cobrirá com sua sombra Porque para Deus Nada é impossível Aí Maria então diz Maria então diz Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Então A gente A pessoa que está ouvindo Ela tem que acompanhar Ela tem que imaginar A cena da anunciação A cena da anunciação É linda Mas se a gente A gente tem que Tem que dar essa ênfase Para poder Agora Como é que a gente Vai dar ênfase? Vamos pensar nos sentimentos Aqui não tem cola Vamos pensar nos sentimentos Que surgiram Nesse diálogo Nesse encontro Do anjo com Maria Quais são os sentimentos? Dúvida Dúvida Alegria 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 O que mais? Resiminação Resiminação Sim Acentação O anjo é muito decidido Decisão O que mais? Entrega Entrega Obediência Obediência Qual era a Maria A aceitação Confiança É Confiança Dá para ler isso? Assim Vocês são raças de vidas Tem que colocar os cagados Essa parte é de Eugênio Então assim Eu fiquei pensando É Jesus sempre fala Com amor Ele sempre Ele dá Mas ele pode Perdoar Agora Na hora Que ele viu Os 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 Marios Dentro do templo Ele ficou como? Muito Então eu não posso Falar assim A raça de víboras Víboras É Com a imagética A imagética A imagética É o conjunto Das imagens As imagens Que uma leitura Passa para nós Por quê? Eu deixei isso aqui Para conclusão Porque de tudo aquilo Que a gente falou Que a gente teve Que treinar Tal, tal Uma coisa importante É a gente Visualizar a cena Que está acontecendo Visualizar a cena Por exemplo Jesus no templo Quando fala Massa de víboras Você não vê Você não imagina Jesus no templo Lá Com o chicote Acho que era com o chicote Vocês imagina Então Eu peguei aqui Alguns textos são mais fáceis Outros mais difíceis Mas o que eu peguei Dá para É São muitas imagens As torrentes Cairam-lhe das mãos O anjo continuou Coloca o cinto E calça Tuas sandálias Pedro Obedeceu E o anjo Lhe disse Põe tua capa E vem comigo Pedro O acompanhou E não sabia Que era a realidade Que estava acontecendo Por meio do anjo Pois pensava Que aquilo Era uma visão Depois de passarem Pela primeira E segunda guarda Chegaram ao portão De ferro Que dava para a cidade O portão Abriu-se sozinho Eles saíram Caminharam Por uma rua E logo depois O anjo O deixou Então Pedro Caiu em si E disse Agora sei De fato Que o Senhor Enviou o seu anjo Para me libertar Do poder de Herodes E de tudo O que o povo judeu Esperava Que imagem Vocês lembram? O que vocês viram? Acho que o que vocês viram Seriam as correntes Que mais a ser A funda A funda A funda A funda A funda Na verdade Eu consegui Eu consegui o seguinte Mas o que você lembra? É da funda O portão O portão Soldados Os soldados Quanto soldados? Quatro 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 vezes quatro Dezesseis soldados Dezesseis soldados Dezesseis soldados A prisão Eu consegui ver Ele meio que Ver aquela coisa Meio acordado Meio dormindo Meio... Isso O anjo 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 Estava em pressa Foi para a capa Foi para a capa Então eu peço Mais uma vez Vamos Nós que fazemos as leituras Nós que em algum momento Vamos fazer Ou mesmo leemos para nós Para um grupo pequeno Vamos nos preparar Para não fazer Uma coisa Que Que não leve a pessoa Porque eu fiquei pensando Puxa Nos primeiros dias O Freio falou O que ele falou Falava Da liturgia Da eucalística Da missa A liturgia eucalística E agora A gente não está Falando a palavra Ela é tão importante Quanto a eucalistia Então se a gente Não se preparar É como se o Freio Preparasse a homilia Como se o Freio Não é verdade Não sei Assim Era essa mensagem Que eu tinha para passar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.